Nosso evento do T4A Olha que legal esse áudio, que é um áudio curto Olha só Fala nego d'água, tudo bom meu irmão? Aqui é Carvalho De Pacaju e Ceará Rapaz, eu mergulho há 20 anos E a sua aula de ontem pra mim Foi uma experiência espetacular Vou começar a botar em prática o treino O treino fora d'água O treino a seco, como a gente chama Pra depois ir pra piscina E depois ir pro mergulho, botar em prática no mergulho Mas assim, eu achei Que eu Estava fazendo a coisa correta, mas depois da aula De ontem, a gente vê que a gente tá Fazendo tudo errado, cara, obrigado aí por ajudar Os mergulhadores, né, esse esporte Tão fanático que é Mas ao mesmo tempo tão perigoso, né Tão letal, ele não admite erro E tô preparado aqui já pra segunda aula De hoje, viu? Um abraço Seu parceiro aqui, Zé Filho Carvalho De Pacaju e Ceará Bom, quem tá empolgado aí Igual esse cabra bom Lá do Ceará, um abraço Obrigado pelo seu áudio, tá? É muito bom saber O cara já mergulha há muitos anos Porém, sem conhecimento Acho que isso aí é o básico, né É o clássico, digamos assim É o cara que começa essa informação Mergulha durante muitos anos E aí quando ele se depara com a informação Fala, o que é isso? Mas será possível que é assim mesmo? Eu acho bom que Recebi também vários comentários E vários prints aqui Da galera fazendo o treino de apneia E eu achei muito legal A galera fazendo a apneia já de 3 minutos Só com a informação sobre a respiração Ajuste de ventilação e respiração Já conseguiram fazer a apneia de 3 minutos Então é totalmente possível